E não sei se vocês ouviram falar já de vírus de computador, obviamente que sim, porque vocês são vejando o TEC, né? Na verdade, esse termo vírus de computador está relacionado com os vírus biológicos, que são então essa característica que tem um cavalo de Troia, por exemplo, que é infectado no seu computador e ele vai transformar os seus dados em dados de outras pessoas. Então, todo mundo vai poder acessar esses dados. É a mesma, praticamente a mesma lógica do vírus, dos vírus biológicos.